Você pega lá o Claudinho Buchecha, só love. Tinha que ser sucesso, pô! Só love, só love. A letra é foda! E dessa vez, nós vamos falar de composição. O pessoal pede muito pra eu falar sobre isso. Batata, dê dicas aí de composição. Então hoje nós vamos falar de caneta, vamos falar de letra, vamos falar de autoria, né? A gente tem que pensar em vários aspectos, né? Primeiro, na mensagem que a gente vai passar. Depois a gente tem que pensar no estilo de som, se a gente vai fazer uma coisa romântica, se a gente vai fazer uma coisa dançante, se é de coreografia, esse tipo de coisa. Primeiro a gente tem que pensar nisso, né? Eu gosto muito de compor já direcionado pro artista, certo? Eu não gosto de sair escrevendo música de qualquer maneira. Ideias sim, eu deixo ideias guardadas aqui no meu gravador do telefone e tal. Escrevo também no bloco de notas muitos tópicos, sabe? Tipo, caraca, eu quero escrever uma música falando sobre isso. Mas quando eu paro pra compor, eu escrevo já direcionado pra aquele artista. Ah, eu preciso gravar uma música com um artista tal. Cara, vou fazer um som aqui e vou mostrar, sem compromisso. Já tem casos que são músicas, assim, sob encomenda. Batata, eu preciso de uma música assim, assim, assado pro meu artista tal. Ou até o MC, cantor, a cantora chega e me pede. Então, a gente tem que pensar em vários aspectos, né? No funk, a gente tem muito esse clichê de chão, 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 desce e desce, sobe e sobe, de ladinho, agacha e levanta. Essa mesma história de senta a senta. Pode, não tem problema nenhum. Só que, tipo assim, tem muitas músicas que a parte principal é só aquilo, entendeu? Então, tipo assim, eu fico de saco, eu gosto de criatividade, né? Eu posso dar alguns exemplos pra vocês aqui. Então, tipo assim, aí tem música que fica, vá, 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 chão, 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 joga, 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 joga. E ela joga, e ela joga de ladinho e senta, 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 senta. Todo tempo, assim, não adianta. Você pode, por exemplo, Kevin e o Cris. Kevin e o Cris, vai lá, é... Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Ele tá contando uma história, é uma narrativa. E depois, senta, 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 senta pra valer a nena. Senta, 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 senta. Por quê? Porque ele contou que dentro do carro vai ter a ousadia. Então, senta, senta, né? Então, foi uma narrativa. Desembocou naquilo, mas tudo bem. Que não seja a parte principal. Então, tipo assim, você pega a música do G15, por exemplo, que foi sucesso naquele ano novo, acho que uns dois ou três anos atrás, que só tocava aquela música. Mas, pô, o que que o cara fez? Cara, é... Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber, e nananananana. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Mano, essa música tinha que ser sucesso. Cara, não tem jeito. Então, são coisas criativas, né? O Baile de Favela, por exemplo, falou das quebradas. Muitas das vezes esquecidas pela população. No Elipé, Baile de Favela. Na Marconé, Baile de Favela. Sem contar com a linha melódica muito bacana dessa rapaziada. Então, você pega até umas músicas pra trás. Você pega lá o Claudinho Buchecha, Só Love. Tinha que ser sucesso, pô. Só love, só love, só love, só love. Quero de novo com você. Mano, a letra é foda. Entendeu? Então, você tem que ser criativo na hora de escrever. Vou dar mais um exemplo aqui. Leozinho, se ela dança, eu danço. Primeiro, que na produção tiraram onda. Porque misturaram tamborzão com violão até aquele momento inédito. Que loucura é essa de tamborzão com violão? A produção já ajudou o negócio. E a música tem dois refrões. É claro que a música ia ser sucesso, a música é boa. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ pra fazer diferente. E o segundo refrão. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. São dois refrões que tem a música. Sucesso, pô. Não tem jeito. Quando a gente fez lá a Tati Quebra Barraco, Boladona, por exemplo. Olha a narrativa do negócio. Olha a história que ela conta, né? Na madruga, Boladona, sentada na esquina, esperando tu passar altas horas da matina, com o esquema todo armado, esperando tu chegar pra balançar o meu coreto pra você de me lembrar. Sou cachorra, sou gatinha. Ó, preste atenção. De dia é uma coisa, a noite é outra. Sou cachorra, sou gatinha. Não adianta se esquivar. Vou soltar a minha fera, eu boto o bicho pra pegar. Porra! Claro que ia ser sucesso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então eu recebo muitas músicas aqui que às vezes tem uma melodia muito bacana, mas o discurso é uma porcaria. Já recebo muito... Então, olha só, por exemplo. Existe o cara que canta pra caramba, mas não escreve nada. Existe o cara que compõe muito, mas não canta nada. E existe o cara que é os dois. Tem artista aí, tanto cantor quanto cantora, que são os dois, compõe pra caramba e canta pra caramba. Então a gente tem que saber. Se o cara é só bom na caneta, então se dedica a escrever. Não entra nessa de cantar. Se você não consegue cantar, você não tem voz boa, não sabe cantar, não entra nessa. E vice-versa. Se o cara canta pra caramba, mas não escreve bem, procura bons compositores. Então essas são as dicas que eu tenho pra dar. Por exemplo, Krell. Pô, quando o Krell chegou com essa música e me mostrou a ideia da música, cara, aqui mesmo, nesse estúdio aqui, porque esse aqui é o meu home studio do Rio, aqui mesmo. Eu falei, meu irmão, esse sucesso tá preparado pro sucesso? Tá preparado pro sucesso? Porque ele vinha, Krell, Krell. Velocidade 2, Krell, Krell. 3, Krell, Krell, Krell. 4, Krell, 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 Krell. Velocidade 5, Krell, 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 Mano, aí juntou com a Andressa, com a Mulher Melancia, aquele DVD da Furacão, tem um conjunto, mas a música, porra, era uma música que todo mundo ia se identificar, coisa de coreografia, coisa de você conseguir dançar na velocidade 5, sabe? São coisas criativas. Vou dar mais um exemplo aqui. A música do Robinho da Prata, por exemplo, Copo de Vinho. Olha a história. Eu e minha namorada, a gente tava agarradinho, até que meu amor bebeu um copo de vinho, ela perde o controle, fica logo animadinha, tá todo mundo olhando, a minha patricinha, tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão. Viu? Desembocou no descendo até o chão. Mas olha a história. Você tá entendendo o que eu tô falando? O negócio pode até cair ali. Tipo, o Kevin Christie também, que ele tem uma linha melódica maravilhosa, assim, as melodias das músicas dele. Meu Deus do céu. Ele veio, todo mundo falando dos 150 bpm, da velocidade e tal. Ele vem contando um negócio. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Mano, você tá entendendo? Então, qual é a dica que eu deixo? Sejam criativos, tá? Eu, por exemplo, quando lancei o Zack Jerry, a música tinha caído no meu e-mail, já contei essa história aqui, mas pra quem não assistiu, caiu no meu e-mail, e na hora que eu ouvi aquilo, eu tiro sempre um dia da semana pra ouvir as músicas que vêm no meu e-mail, eu e a galera que tava lá no meu escritório, todo mundo olhou assim, quem é? Primeiro, que as vozes, o timbre de voz, tanto do Zack quanto do Jerry, já é um timbre de voz diferenciado. Né? E, segundo, a música é muito boa, a produção também é muito boa. Então, tipo assim, falou de Bumbum, mas Bumbum Granada, quem já tinha falado disso? Vários homens, bomba, 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 bomba aqui, vários homens, bomba, 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 bomba lá. Bumbum Granada. Era pra ser sucesso, cara, não tem jeito. Você tá entendendo? Tipo, o Bin Laden, também, foi outra música que eu lancei lá na Transcontinental, que explodiu. Tá tudo beleza? Tá tudo legal? Ele só mudou as palavras, e aí, tá tranquilo? Tá favorável? Cara, virou bordão. Todo mundo, ei, tá tranquilo? Tá favorável? Tanto que chamou a atenção do sertanejo, o Lucas Lucco foi lá, fizeram uma versão, o bagulho explodiu. Então, rapaziada, a dica que eu deixo hoje é, sejam criativos, pra escrever, tá? Não pense só nesse negócio de senta-senta, chão-chão-chão, de ladinho, essas coisas clichês que já falaram muito, tipo assim, sensualiza, tem muitas coisas que já cansaram de falar, tá? Tá entendendo? Nas músicas. Não que você não possa repetir, que você não possa falar de novo, não, você pode até falar de novo, mas conta uma história, e depois você vai ali no senta-senta, não tem problema nenhum. Mas se puder evitar, é bom. Então, sejam criativos, tá? E deem dicas aqui de mais vídeos, tá bom? Se inscrevam no meu canal do YouTube, ativem o sininho, tá bom? Que vem muitos mais vídeos de dicas do Batata. Valeu, galera! A dica de hoje é para os compositores de plantão. É nóis! Deixa um like e comenta aqui que eu tô de olho.